A ansiedade pelo começo é tanta que teve gente aparecendo de meião para o Congresso Técnico do Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Há estudos da Universidade Federal do Pará que num sábado, apenas um sábado de futebol pelado, e isso só os campos, não estou falando de arenas, gira em torno de 320 a 350 mil pessoas, direto e indiretamente. E se é campeonato paraense, a competição traz a chancela da FPF e do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. Mesmo sendo pelada, nós vamos ter atletas regidos por leis, inspirada no CBJD, ou seja, tudo aquilo que ocorrer durante a pelada, vai ter a organização e o devido atenção que as partidas profissionais recebem. Com o salão lotado, a oportunidade de conhecer um pouco das histórias daqueles que serão os personagens quando a bola rolar. Das 64 equipes inscritas, uma delas é o Só Se Pagar, do bairro do Tenoné, aqui de Belém. Começou, a gente, sei onde uma galera, fomos jogar bola. Aí começou a entrar, não era presidente, era outro rapaz, nós éramos cinco fundadores. Aí ele chegou lá, disse aí, e João, bota o rapaz para jogar aqui, não, só se pagar, se não pagar ele não joga. Os jogos começam no dia 28 de setembro e vão até o mês de dezembro. A fórmula de disputa é o famoso mata-mata, onde quem perder dá adeus e os vitoriosos seguem rumo ao troféu. No dia a dia eu trabalho com o futebol profissional, falando de Remo e Paissandu, mas confesso a vocês que estou super ansioso pelo início do futebol pelada e toda a sua festa. Se você que está do outro lado da tela gosta do futebol, o sentimento deve ser parecido. Mas olha, pode ficar tranquilo, porque a TV Cultura vai mostrar os jogos ao vivo e com todos os detalhes. Pelada é uma coisa de integração até social e isso não é mostrado, né? A TV Cultura, a Fontelpa, então se sentiu motivada em poder dar essa visibilidade, estar junto com eles na estrutura, para a gente mostrar que determinados bairros de Belém e da região metropolitana não são apenas antros de negatividade, são lugares de gente de bem, pacífica, e que querem, sobretudo, na pelada, integrar também as pessoas.